Fala Racers! Eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR, sejam todos muito bem-vindos! E hoje galera, estou aqui na Nego Velho Preparações, num lugar cheio de chevetes, obviamente estou aqui ó, em meio ao mar de chevetes, daquele jeito que eu mais gosto, porque vocês sabem, eu sou cheveteiro, é nós, tamo junto, chevette, né? Tamo junto, tô aqui ó, com meu amigo Nego Velho, dono deste chevette maravilhoso, logo mais vocês vão estar vendo um steak desse chevette, que vem despontando ali na área 48, tá em quarto lugar, é isso? Quarto lugar. Conta um pouquinho mais da história, não, vamos começar pelo nada, tu montou um chevette, foi lá, na primeira passada bateu o chevette. Segunda passada bateu o chevette, né? Deu um PT no carrinho. E chevette é chevette, chevette é cheveteia, né? Às vezes dá um susto nos caras, se dá um susto em vocês que é piloto, na gente que filma também dá, porque às vezes fica difícil da gente que tá filmando não passar a emoção do que tá acontecendo na pista, né, pro vídeo, porque a gente tem que ficar ali meio oculto atrás do vídeo, né, sem passar a emoção, mas é um amigo nosso, pessoal, que tá dentro do carro, que nem aqui tá o nego velho, né, a gente tá na emoção, então se o carro distraciona, se o carro não anda, se o carro bate, então, a gente fica na expectativa, né, pelo amigo que tá no carro, mas ele montou o chevette, duas passadas bateu o chevette, me conta isso aí primeiro, antes de a gente falar desse chevette. Sim, eu tive um chevetinho que montei com todo carinho ali, ficamos um ano e meio construindo ele, pegamos, fomos pra um treino antes da área, pra ver como é que ia se comportar, quando ia andar na área, e deu uma passada legal, aí depois fomos dar a segunda passada e deu um belho ali, na real era pra mim ter abortado também na passada, né, pensei que aí veio e não tem muito o que fazer. Mas tem que tirar o pé perto, né. É, mas ali, porra, ali eu tava testando. Tava testando, tinha que ter tirado o pé. É, um pouco foi a cagada do cara, mas é, acontece, aí, vezes é, agora o cara tem que ter mais gente, né. O que eu vou dizer pro pessoal, tá aqui o piloto falando, pessoal, quando não deu certo, tira o pé pra não perder o equipamento, né. Às vezes tem que poupar... É o investimento do cara, às vezes é o investimento da nossa vida, né, que a gente tá aí... É, eu levei um ano e meio construindo pra perder em duas passadas. Em duas passadas, exatamente. Então, às vezes, tirar o pé é vida, né. É, às vezes não dá pra riscar, né, mas às vezes o cara tem que abortar e... preservar o brinquedo. Mas vamos falar de alegria, não vamos falar de tristeza, né. Aquilo já passou e daquela tristeza vem essa alegria maravilhosa aqui, né, o chevette novo, tubarãozão, né. Eu sou, eu sou faceiro, eu adoro tubarão, sou, né, adoro tubarão, gosto de tubarão, né, o meu primeiro chevette foi um tubarão, ainda é o meu primeiro chevette porque eu tenho esse tubarão, né. Pra quem não viu, clica aqui, ó, vou ferrar a editora pra achar um vídeo do meu tubarão no canal, que faz tempo que eu não posto nada dele, porque ele tá parado lá em Porto Alegre, mas, né, eu sou chevetteiro, tubarãozeiro e nós vamos falar desse tubarão. É amarelo ou é verde? É verde. É verde, é verde, 20 válvulas, a pesão. Pesão e tudo que dá, né. Tudo que dá. Tá em quarto lugar da lista 48, né, que é uma das listas mais fortes do Brasil, uma das listas que mais leva carro, que mais tem carro, que é uma das listas mais, vamos dizer assim, eu não digo cobiçada, mas que os carros peleiam mesmo, porque, né, tem várias listas pelo nosso Brasil, é enorme, mas a gente tem algumas listas, são quatro, cinco, que os carros são mais, né, a briga é mais ferrenha, né, e a 48 é uma delas e tu conseguiste chegar o quarto. Estamos em quarto e na próxima nós estamos pra brigar pela Coruana. Tem tudo pra brigar, nós estamos melhorando o carro, na próxima etapa já vai ter surpresa aí pra alguns aí, né, e vamos ver. Não vou pedir pra ele falar surpresas, né, pessoal, porque a gente não pede pra ninguém contar os segredos dos carros, a gente comenta, fala o que os carros são, né, a gente vai falar aqui um pouquinho dos carros, agora vou mostrar pra vocês aqui, ó. Conta aí pra nós, o que que tem, assim, mais ou menos no chevede? Não precisa falar, né, o que que é o chevede, mas mais ou menos, o que que tem de mecânica, de preparação, né, turbina, que já... Aqui nós usamos um motor bloco alto, né, usam um cabeçote 20 válvulas do A4, de turbo nós usa uma S400 de mancal, parte eletrônica, nós usamos um FT600 ali, e parte de tração nós usamos um Dana 44, com ponta, espo, tudo do Depaul ali, caixa, câmbio ali, nós usamos a BF, e restante coisa aí, não tem muito, não tem muito, assim, ah, uma turbina roletada, essas coisinhas, né, é mais raiz, é o que funciona. Não, não, como é que a gente diz lá no Rio Grande do Sul, não tem turbina prestígio, não tem turbina prestígio, não é de coco. Não, não, essa daqui é de mancal, e estamos fazendo funcionar com o que tem, né, desenvolvendo o carro agora, o carro tem bem poucas provas, que a segunda prova do carro foi na Magedon lá, que ele, até na primeira prova que nós andamos com ele, ele entrou já na casa do I5, já na primeira prova lá, tivemos um bom resultado, e estamos desenvolvendo o carro. Para a próxima aí já, a sorteira, sem sorpresa. Pessoal, o carro foi feito aqui, dentro da oficina, tudo. Ele pegou o carro praticamente desmontado e fez tudo na oficina. Conta para mim melhor como é que aconteceu isso. Assim, após o acidente, fizeram um grupo ali para me apoiar, para construir o carro de volta, né? Botei lá uns dois real no grupo dele lá, eu botei uns real no Chevette aqui, eu tenho uns real nesse Chevette aqui. Parte da estrutura, foi feita toda aqui na oficina, fizemos de suspensão, foi tudo feito aqui. Também quero agradecer o Maico, da Gaiola, que me apoiou de dar a mão ali para fazer a parte do Scano atrás lá, que ele tem dobradeira, aquela coisa lá, me apoiou ali, deu uma força. Mas a parte de estrutura, né? De Santatônio. É a parte do Santatônio que precisou da máquina para dobrar, né? Aí ele veio dar uma força. O resto da suspensão, parte assim de Santatônio, essas coisas, foi tudo... Tudo ele que fez. Tudo ele e ele que fizemos. Como fez aqui. Pessoal, ele faz toda a mecânica, ele é o Nego Velho Preparações, o dono do carro. Quem é que faz o acerto do carro? O acerto é o cabelo, o grande mestre lá, né? F1 Preparações, um abraço para o cabelo, cabelo cabeção, né? Porque é o cara que manja da... É o bicho... Manja muito, é um... Foda. Sem dúvida, é um dos melhores preparadores aqui de Santa Catarina, né? Não tem o que falar, é uma das oficinas que mais despontem todos os campeonatos, né? Sim. Eles são o pessoal lá da área 47, né? É a área 47. Mas estão metendo, medendo na 48 aqui, está dando certo. Porque o Chevette está em quarto. Está em quarto. E vem para buscar a coroa, né? Exatamente. E aí, como é que vai ser esse negócio aí? É, assim... Conta aí, porque é o seguinte, está ali também, ali ó. Para quem não viu, clica aqui, ó. Tem aquele Chevette ali, ó. Chevette do Zico. Também é pela coroa. É, pela coroa. E agora está o preparador pela coroa e os caras... E olha mais. Está vendo ali? Vai sair vídeo no canal também, é outro Chevette. Que é o seguinte, os caras estão cheveteando pelas pontas. É, é, é. E conto, como é que vai ser agora? É, a briga ali, é tudo por igual, né? É tudo por igual. Tem que fazer num carro, vai com outro, e assim vai, mas briga na pista. Não tem o que fazer. Nós damos o melhor, cada um dá o seu melhor ali, né? Para ver o que vai acontecer. Mas aqui na oficina está tudo certo. Tudo certo. Nós receberam aqui com um costelão, 12 horas, pessoal. Fora de série. Não tenho nada a reclamar, porque a costela estava desmanchando. São Catarina, mas sabe fazer costela. Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul a gente faz um costelão que é violento. E os caras aqui, ó, Catarina, do sul da ilha, faz uma costela violenta, que é coisa difícil de ver. Está vindo ali o Zico ali, ó, bem quietinho no cantinho ali, ó. Né? Vem aí, chega aí no vídeo aí. Nós estamos conversando aqui sobre o seguinte, como é que vai ficar esse negócio na oficina? Porque nós estamos aqui, ó, chevette, 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 e é três chevete para despontar a ponta. Como é que vai ser essa briga dentro da oficina? A briga do oceano não vai ter nada, vai lá nos 200 metros, ó, o bicho vai pegar, não tem moleza para ninguém, não tem moleza para ninguém. É bola de fogo, ele é parceiro, ele vai mexer do jeito que ele mexe dentro, ele vai mexer no nosso e o pau vai retourar, pode ter certeza. Quem vai ganhar é o público que vai estar lá, quem vai estar lá vai ter pega de verdade, não tem moleza não, eu quero dar na canela. Pega de chevete. Doce tubarão, eu quero dar na canela, não tem arreigo. E depois quero gostar da caralho de comer a costela comendo ainda. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui com essa galera maravilhosa, numa oficina de chevete, que eu nunca, né, estou sempre que nem pinto no lixo, em oficina de chevete. Mas antes de mais nada, eu vou deixar aqui para o nego velho, dar os teus agradecimentos aí. Agradecer o parceiro aí da F1 aí, o cabelo, que é, porra, ele e ele estão numa parceria bem legal, bacana, tá? Estamos desenvolvendo o carro junto ali, na parte do tunnel ali, o bicho é sem palavras. Só tenho a agradecer o homem aí, que o bicho é foda. Valeu aí para a galera. E é isso aí, gurizada, já chega dando aquele like, curte, compartilha, toca o sininho, não esquece de ativar as notificações, segue lá nossos parceiros, link na descrição, segue a nego velho preparações, segue lá o cabelo F1 preparações, segue todo o pessoal lá, segue nossos parceiros, link na descrição, é nós, tamo junto, tamo juntas. Um abraço, até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima arrancada, é nós, tamo junto, fecha o vídeo aí. Valeu aí galera, um abraço para a galera aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho